O Saber Direito desta semana é sobre o Estatuto das Empresas Estatais, com a apresentação do tema, governança das estatais, novas regras de licitação e contratos firmados com estatais. As aulas são com o professor de direito administrativo Emerson Caetano de Moura. Eu sou Emerson Caetano, professor de direito administrativo, advogado militante, estamos aqui no nosso curso de Estatuto Jurídico das Estatais, que é a Lei 13.303 e nessa nossa quinta e última aula, a gente vai concluir as fases licitatórias que trabalhamos na aula anterior e já entraremos também nas novidades do contrato administrativo para as estatais. Muito bem, a fase que a gente vai tratar agora é a fase licitatória da negociação. Então foi feito o julgamento, foi feita uma verificação da efetividade da proposta, se ela está adequada e aí tem um momento, uma oportunidade de negociação. Bom, a negociação será feita sempre que a proposta vencedora for desclassificada. Quando então serão negociados os valores com licitantes que ofertarem as propostas subsequentes. Então, muito bem, fez o julgamento, a proposta do licitante A sagrou-se vencedora. Próxima etapa, verificação da efetividade da proposta. Foi a última fase que vimos na última aula, na aula 4. Muito bem, nesse momento, a proposta mostrou-se inadequada conforme os critérios que nós vimos anteriormente. E aí ela foi desclassificada. Então, ela sagrou-se vencedora, porém foi desclassificada. Nessa ocasião, é uma das oportunidades em que se convoca o próximo da fila, o seu próximo licitante com a segunda melhor proposta e tenta negociar com ele a entrega do bem ou do serviço adquirido nos termos da proposta que foi desclassificada. Condições técnicas e de valor, sobretudo de valor. Não sendo feito com o segundo, passa para o terceiro e assim sucessivamente. Então, essa é uma hipótese de negociação. A outra. A negociação deverá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado mesmo após a negociação permanecer acima do orçamento estimado. Então, é assim, olha. A proposta do primeiro sagrou-se vencedora, porém foi desclassificada porque estava acima do orçamento. Então, abre-se aí a oportunidade de fazer uma negociação com o primeiro e com os demais sucessivamente para tentar adequar o valor ao orçamento disponível e previsto anteriormente. Isso já era transparente desde a fase da preparação para que se efetuasse a contratação. Então, havia uma previsão de orçamento de 10, a proposta ficou em 10,5. Então, aí há uma oportunidade de fazer a negociação também. A próxima fase, depois da negociação, é a habilitação. A habilitação é muito simples. Consiste em verificar todos os atos do certame licitatório, desde o seu início, a sua adequação à Lei 13.303, ao regulamento interno, aos critérios do instrumento convocatório e outras normas a respeito das estatais e do seu procedimento licitatório, para verificar se está compatível. Então, é uma verificação de legalidade e de regularidade. Legalidade é a adequação com os atos normativos. E verificação de regularidade é a observância do procedimento licitatório definido no instrumento convocatório. Muito bem. Feito isso, a próxima fase, qual é? É a fase da adjudicação do objeto. A adjudicação é a prática de um ato, já nos encerramentos da licitação, é a prática de um ato em que se formaliza a entrega simbólica, a adjudicação simbólica do objeto do futuro contrato que se pretende celebrar para aquele licitante vencedor. Então, é um ato em que a administração diz, olha, vou ser licitante, sagrou-se vencedor, já regularmente adequado e, nesse momento, se faz essa verificação. Por fim, homologação do resultado do certame. A habilitação é muito simples. Consiste na verificação dos requisitos jurídicos, técnicos, fiscais e outras regularidades trabalhistas no tocante ao licitante que ofertou a proposta vencedora. Então, aqui a gente já tem um aspecto importante que é uma evolução em relação a 8666, que já continha na 10.320, que é fazer a habilitação após o julgamento. Para não ter que conferir a verificação de habilitação de todos os licitantes. Um outro aspecto importante é o seguinte, nessa fase de habilitação, como já existe a pré-qualificação que vimos em aulas anteriores, a pré-qualificação dispensa a verificação dos aspectos que já foram avaliados e pré-qualificados na fase da pré-qualificação, no momento da pré-qualificação que é antes, é anterior a qualquer procedimento licitatório. Muito bem. Um outro aspecto importante. O instrumento convocatório pode definir, a critério da estatal, que a habilitação será realizada antes da apresentação da proposta, antes do julgamento, antes da verificação e da negociação. Então, é inverter as fases para primeiro habilitar todos e depois fazer a apresentação, depois verificar. Essa inversão, apesar de possível, ela é contraproducente. Ela é resgatar aquilo que o pregão tentou eliminar, que é avaliar as condições de habilitação de todos os possíveis licitantes, quando, na verdade, só um deles se agraciar vencedor para depois ser contratado. Então, apesar da legislação prever essa possibilidade, primeiro, ela é incompatível, ela não se atenta para a lógica do pregão. E segundo, porque no pregão já tem essa inversão prevista. Além do mais, nas outras modalidades, ela seria contraproducente. Ou seja, avolumaria demais o trabalho dentro do procedimento de habilitação antecedente, quando, na verdade, poderia ser feita a habilitação só da proposta ou do proponente vencedor. Em seguida, a gente passa para a próxima fase, que é a interposição de recursos. Quando fala em interposição de recursos, nós estamos pensando o seguinte, a última fase não foi a habilitação, vai recorrer de quê? De uma decisão que habilitou ou inabilitou o licitante, o proponente. Então, é importante destacar o seguinte, neste caso, o prazo para recurso é único. É um prazo único de cinco dias úteis a contar da habilitação. Então, do momento em que se divulga o ato de habilitação, a decisão de habilitação, cinco dias úteis para apresentar o recurso e aí todos os interessados têm esse mesmo prazo. A próxima fase é a fase da adjudicação do objeto. Em que consiste essa fase? A prática de um ato administrativo formal, em que se reconhece aquele licitante como vencedor e atribui a ele a preferência e o direito de firmar o contrato, caso venha a ser convocado para contratar pela estatal. Então, essa é a adjudicação do objeto. A próxima fase é a fase da homologação do resultado ou revogação do procedimento listatório. Muito bem. Nesse momento, a autoridade competente responsável por conduzir a licitação, a comissão de licitação, fará uma verificação minuciosa de todos os atos do procedimento listatório até então. Para verificar se cada um desses atos está de acordo com a lei 13.303, com o regulamento interno de licitações e, subsidiariamente, com a lei 8666-93, que é a lei de licitações. E também com as regras do instrumento convocatório. Portanto, será feita uma verificação de legalidade, adequação com as normas legais, e de regularidade, adequação com as regras do instrumento convocatório. Nesse ponto, o que é importante? Se estiver tudo ok, homologa. Se houver uma desconformidade, será feita uma anulação total ou parcial, a depender do tamanho do prejuízo para o certame inteiro. E, neste momento, pode ser verificado também que um fato, uma circunstância superveniente, tornou desnecessário ou inconveniente no oportuno a contratação que se pretendia. Então, o que se faz nesse momento? Mesmo que a licitação esteja toda regular e legal, pode ser feita a sua revogação por conveniência e oportunidade, e afirmando e justificando por que não será feita a contratação futura. Além disso, a próxima... Feita essa verificação, o próximo detalhe que a gente vai avaliar sobre a licitação das estatais, E aí, o nosso último tópico de licitação é o seguinte. Modos de disputa. Introduziu-se no procedimento listatório aplicado às estatais, previsto na Lei 13.330, de 2016, o chamado modo de disputa. E o modo de disputa pode ser o modo aberto ou o modo fechado. Pois bem, então, o que é o modo de disputa aberto? Os licitantes apresentam lances públicos sucessivos, crescentes ou decrescentes, conforme o critério de julgamento anotado. Então, os lances são formulados de forma sucessiva, crescente ou decrescente, se é pregão, se é para adquirir alguma coisa, o lance é decrescente. Se é para venda de bem, o lance é crescente. E, nesse momento, é possível todos os interessados que quiserem terem conhecimento em tempo real desses lances. É a disputa em lances abertos. Tem agora a disputa fechada. Como é que funciona a disputa fechada? Os licitantes, participantes do certame, vão apresentar suas propostas, com valor e especificações técnicas, em envelopes fechados, lacrados, que serão abertos no momento determinado no instrumento convocatório. Então, esse seria o tipo, o modo aberto e o modo fechado. O modo aberto, os lances são sucessivos, crescentes ou decrescentes, que podem ser eletrônicos ou presenciais, e todos podem acompanhar livremente. No lance fechado, entre a entrega da proposta e a sua abertura, tem um período, um curto período, fixado no instrumento convocatório, em que as propostas ficam em sigilo. Muito bem. Finalizando esse ponto, a gente entra agora no nosso último tema, que são os contratos administrativos firmados pelas estatais, com base na nova regulamentação estabelecida pela recente lei 13.303, de 2016. Não é tão recente assim, mas quando a gente pensa que a Constituição Federal é de 88, já previa esse estatuto, e o estatuto tende a reger as estatais exploradoras de atividade econômica por um longo período, ela está em vigor apenas desde 2016. Muito bem. O que é importante a gente saber em matéria de contrato, com enfoque, sobretudo, nas peculiaridades e novidades? Muito bem. Na licitação e na contratação de obras e serviços de empresas públicas, sociedade e economia mista, serão observadas as seguintes definições. E aí tem um aspecto importante. Ele define os elementos centrais dessa contratação. Nessa definição, eu vou destacar a questão dos regimes de contratação. O que é um regime de contratação? O regime de contratação é o cerne do pacto, do negócio, do contrato firmado, em que se define o que vai ser executado, fornecido, prestado, de que maneira e a forma que será feito o pagamento por isso. Então, o conjunto desses acertos de como será feito o pagamento e como será feita a entrega do produto ou serviço, como será executado, nisso aí temos o chamado regime de contratação. Bom, para definir isso aí, a gente tem, primeiramente, empreitada por preço unitário. Qual é a definição que a própria lei traz por empreitada ou de empreitada por preço unitário? Simples. É a contratação por preço certo de unidades determinadas. Como é que isso funciona? Suponhamos que a administração, a estatal, queira contratar, por exemplo, uma capacitação, um treinamento, um curso. E ela vai contratar uma pessoa natural, um especialista, para ministrar um curso sobre esse assunto. E aí ela fixa no instrumento convocatório, no edital, que o regime de contratação será por preço unitário. E vai fixar de que maneira? É o preço unitário pela hora-aula. A hora-aula vai ter uma duração de 50 minutos e vai ser feita uma proposta de preço por cada hora-aula. Num total, por exemplo, de um curso de 60 horas-aulas. Dessa maneira, nós temos uma empreitada por preço unitário, onde você fixa um valor certo por uma determinada unidade de tempo, de serviço ou de quantidades. Muito bem. Próximo regime é a empreitada por preço global. E aqui eu destaco o seguinte. Tanto a empreitada por preço unitário, como a empreitada por preço global, já estavam previstos na Lei 8666-93, lá no artigo 6º, inciso 8º da 8666-93. Na empreitada por preço global, temos o quê? É a contratação por preço certo e total. Como é que funciona isso? Suponhamos que a administração desejasse, ou a estatal desejasse contratar a reforma de um dos seus prédios. Se ela for fazer a contratação da reforma empreitada por preço global, ela vai dizer, olha, eu quero o prédio com suas entolações em pleno funcionamento. E eu quero que você dê um preço para isso. Nesse tipo de empreitada, se a empresa contratada começa a executar a reforma e ao retirar o forro do teto, perceber que a fiação elétrica e outros componentes estão todos danificados e para um adequado funcionamento das entolações precisa substituir, nesse regime já está incluída a substituição do que for sendo encontrado com qualidade danificada ou com necessidade de substituição. Então, essa seria empreitada por preço global. Agora, a tarefa, o regime de tarefa, como é que funciona? A definição é contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo com ou sem fornecimento de material. A tarefa, ela é própria para pequenos reparos. Suponhamos que lá nas instalações prediais da estatal ocorra o seguinte, uma determinada encanamento estourou na parede. É preciso contratar um profissional para quebrar a parede, ver se é necessário substituir o cano ou fazer uma emenda e reconstruir, colocar a parede da maneira que estava, com tinta e os outros requisitos. Bom, neste caso, o que acontece? Você contrata o regime de tarefa porque é uma pequena manutenção, vai ser com ou sem o fornecimento de materiais. Se a estatal já tem os materiais necessários, só contrata o profissional que vai executar esse pequeno reparo. Se não tem os materiais necessários, o próprio profissional fornece os materiais. Isso pode ser para reforma, manutenção predial, manutenção de instalações, equipamentos e outros tipos de pequenas manutenções. Por fim, tem a empreitada integral. O que é a definição da empreitada integral? Contratação de empreendimento em sua integralidade, com todas as etapas de obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada, que é o particular, até a sua entrega ao contratante, em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização, em condições de segurança estrutural e operacional, e com as características adequadas às finalidades para quais foram contratadas. É o que a gente chama no popular de contratação de uma obra ou serviço de porteira fechada. O que é isso? Entrega-se o projeto básico, às vezes projeto básico executivo, para o contratado. Eu quero esse projeto executado, concluído, em pleno funcionamento. Então, se for uma obra, inclui todas as etapas, desde o início, a fundação, até a verificação, se tudo está em pleno funcionamento. Se for um empreendimento imobiliário com automação, inclui também a automação, a parte eletrônica e tudo isso. Muito bem. Então, essa é a empreitada integral. Essas quatro primeiras, empreitada por preço unitário, empreitada por preço global, tarefa e empreitada integral, essas quatro já estavam previstas, como disse, na Lei 8666, no seu artigo 6º, inciso 8º. Agora, os dois próximos regimes são peculiares e novidades que valem para as estatais nos termos da Lei nº 13.303, de 2016. Primeira delas, contratação semi-integrada. Definição disso. Contratação que envolve a elaboração e o desenvolvimento do projeto executivo. A execução de obras e serviços de engenharia. A montagem, a realização de testes. A pré-operação e demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, de acordo com o estabelecido no instrumento convocatório e nos projetos. Muito bem. Então, aqui, vai contratar o projeto executivo e a execução desse projeto, nos termos do projeto básico apresentado pela administração pública, é a chamada contratação integrada. Ou seja, elabora o projeto de execução e executa o projeto básico que já foi indicado pela administração pública. O que é importante ressaltar aqui? A nomenclatura, contratação semi-integrada, é nova. É algo que foi introduzido pela lei 13.303, pelo menos no que tange à legislação. Agora, o objeto em si, ou seja, o que é exatamente, não é novidade. E aí é importante destacar o seguinte, que o artigo 7º, parágrafo 1º, 7º, parágrafo 1º da lei 8666, já previa a possibilidade de fazer o quê? De, nos contratos regulados pela 8666, é a possibilidade que o ente estatal contrate alguém para elaborar o projeto básico, deixando a elaboração do projeto executivo a cargo do vencedor da licitação. Então, no artigo 7º, parágrafo 1º, da lei 8666, barra 9.3, já havia a possibilidade de contratar alguém para elaborar um projeto básico. Com detalhe, também havia a possibilidade de fazer um concurso, concurso modalidade licitatória, para que o vencedor desse projeto básico fosse utilizado numa licitação futura para contratar alguém para executar o projeto básico. Mas era possível alguém elaborar o projeto básico, que poderia ser um agente público, ou alguém contratado só para essa finalidade, elaborar o projeto básico. Mas deixar o projeto executivo como um dos itens que seriam contratados junto com a execução. Então, já havia essa possibilidade na lei 8666, barra 9.3. Isso agora acontece na lei 13.303, só que com o nome, deu-se o nome de contratação semi-integrada, ou seja, a execução de um projeto básico e também a elaboração de um projeto executivo que permitirá executar de modo mais adequado esse projeto básico. O outro regime é a chamada contratação integrada. Definição da lei sobre isso. Contratação que envolve a elaboração e o desenvolvimento do projeto básico e projeto executivo. Que fique bem claro, qual é a distinção crucial entre contratação semi-integrada e contratação integrada? Simples. Na contratação integrada, além da execução do projeto básico e do projeto básico e do projeto executivo, contrata-se também a própria elaboração do projeto e do projeto básico executivo. Resumindo, a administração estabelece no instrumento convocatório as diretrizes gerais do que ela pretende e diz A licitação será disputada para que o vencedor elabore o projeto básico dentro das diretrizes do que pretendo. Segundo, o projeto executivo. Terceiro, execute, coloque em operação, faça os testes e entregue em plenas condições de funcionamento para o poder público. Se a gente fosse imaginar um exemplo, é como se uma estatal ou empresa público-sociedade resolvesse do ramo da área de energia elétrica, resolvesse construir uma determinada hidrelétrica. Aí o poder público estabelecerá eu quero uma hidrelétrica nessa posição do rio, eu quero que tenha o mínimo possível de impacto ambiental, o mínimo possível de prejuízo ao meio ambiente e o mínimo possível para a biota da região. Traça outras diretrizes e diz, a licitação é para escolher uma proposta vencedora que vai elaborar o projeto básico, elaborar o projeto executivo e executá-los. Projeto básico mais projeto executivo embutido na contratação de sua execução, contratação integrada. E o que é a contratação semi-integrada? A administração elabora o projeto básico à parte, ou por um de seus agentes ou alguém contratado para. Pega esse projeto básico, apresenta como anexo do instrumento convocatório de uma licitação, dizendo, esse é o objeto que eu pretendo executar e quero que o licitante vencedor, contratado, elabore o projeto executivo apenas para executar esse projeto básico e os execute. simples assim. Tudo bem? Detalhe, a nomenclatura é nova, contratação integrada, porém, essa possibilidade já estava prevista no regime diferenciado de contratação. Olha o destaque que eu faço. É instituto que já havia sido criado para contratações no regime diferenciado de contratação, lei 12.462 de 2011. Então, na lei 12.462 de 2011, já tinha a possibilidade de fazer uma licitação com o propósito de contratar um fornecedor, um particular, para elaborar o projeto básico, elaborar o projeto executivo e executá-los. Tudo bem? mas, diga-se de passagem, a nomenclatura, como já foi dito, é nova, contratação integrada. Muito bem. O detalhe, todas as etapas ficam englobadas em uma única contratação, exigindo do ente estatal somente a elaboração de um anteprojeto da realização do certame. Esse anteprojeto vai ter, vai conter, vai contemplar as diretrizes gerais que eu mencionei, que vão orientar a elaboração do projeto básico, do projeto executivo e a subsequente execução dos dois. Tudo bem? Bom, para fechar esse raciocínio, nós definimos o que é empreitada por preço unitário, empreitada por preço global, tarefa e também definimos o que é a empreitada integral. Destacamos o regime de contratação semi-integrada e destacamos também o regime de contratação integrada. Agora, vamos abordar o artigo 43 que define como será feito o pagamento e a contratação nesses tipos ou regimes de contratação. Diz assim, empreitada por preço unitário ocorre quando nos casos em que os objetos por sua natureza possuam imprecisão inerente de quantitativos em seus itens orçamentários. Então, vejam bem, não há como fazer uma precisão dos itens nos projetos orçamentários. Usa-se a contratação pelo regime de preço empreitada por preço unitário. A empreitada por preço global utiliza-se quando for possível definir previamente no projeto básico com boa margem de precisão as quantidades dos serviços a serem posteriormente executados na fase contratual. A contratação no regime de tarefa em contratações de profissionais autônomos ou de pequenas empresas para a realização de serviços técnicos comuns e de curta duração. Se for um serviço de natureza especializada já não dá o regime de tarefa. Por fim, empreitada integral. Nos casos em que o contratante necessite receber o empreendimento normalmente de alta complexidade em condição de operação imediata. E aí vem o destaque. Como é que funciona na contratação semi-integrada e na contratação integrada e aí a gente finaliza esse tópico. Contratação semi-integrada quando for possível definir previamente o projeto básico as quantidades dos serviços a serem posteriormente executados na fase contratual em obra ou serviço de engenharia que possa ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias. Então, pontos importantes. Contratação semi-integrada contratação de obra ou serviço de engenharia. Segundo, ele pode ser desenvolvido por diferentes tecnologias e aí que é o importante. Como a execução do projeto básico pode ser feita por diferentes tecnologias, a administração coloca como um dos objetos a ser licitados o projeto executivo porque aí cada projeto executivo de cada licitante poderá valer-se de tecnologia distinta e a administração vai julgar qual das tecnologias disponíveis no mercado e oferecidas em licitação é mais conveniente para satisfazer o interesse público no caso da estatal. Agora, como é que funcionaria na contratação integrada e não na semi-integrada quando a obra ou serviço de engenharia for de natureza predominantemente intelectual e de inovação tecnológica do objeto licitado ou puder ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias de domínio restrito no mercado? Esse é o típico caso para quando a administração no caso estatal não tem o pleno conhecimento de quais são as tecnologias e inovações disponíveis no mercado que ficaria até difícil para poder fazer uma delimitação do objeto então ela fixa como objeto a elaboração do projeto básico porque aí as diversas tecnologias inovadoras virão tanto na metodologia de execução como na metodologia de elaboração então a administração terá um ganho técnico científico já no nascimento do projeto básico e do projeto executivo e também no resultado final pela execução por meio da tecnologia ou metodologia que a administração julgou mais conveniente claro depois de analisar inclusive a efetividade e execuibilidade de cada um dos projetos então esse é um aspecto muito importante essas duas formas semi integrada e integrada permite que a licitação ganhe vultuosamente qualidade ou seja tenha ganhos qualitativos por conta da possibilidade de ter uma diversidade de julgamento no tocante a metodologias e tecnologias inovadoras em cada uma das contratações bom além disso a lei traz um rol de cláusulas obrigatórias no contrato ou seja quais são as cláusulas que o contrato administrativo impreterivelmente deve conter expressamente em sua minuta e no texto final do contrato que vai ser subscrito tanto pela estatal empresa pública sociedade como pelo licitante vencedor que estará sendo contratado então primeiro cláusula obrigatória cláusula que defina objeto e seus elementos característicos os detalhes específicos que já foram pré-definidos lá no julgamento da proposta na avaliação da proposta com a conexão delas em relação ao edital e ao projeto básico além disso deve ter uma cláusula tratando do regime de execução ou a forma de fornecimento como é que se executará a obra o serviço como é que se procederá o fornecimento dos bens parcelados de quanto em quanto tempo semanalmente diariamente mensalmente a entrega vai ser em seis meses etapas em tantos meses em tantos anos esse tipo de detalhe além disso deve conter uma cláusula de preço e as condições de pagamento os critérios a data base e a periodicidade do reajustamento de preço e os critérios de e os critérios de fixação dos reajustes então tudo isso vai ser definido lá atualização monetária e outros aspectos é a cláusula que trata do preço a garantia forma de pagamento e também a atualização desses valores é preciso ter também uma cláusula obrigatoriamente cláusula dos prazos de início de cada etapa de execução de conclusão de entrega de observação quando for o caso até o prazo e data de recebimento de um fornecimento ou de um serviço ou obra que está sendo executado além disso teremos as garantias uma cláusula de garantias que vão ser oferecidas os direitos e responsabilidade das partes os casos de rescisão do contrato uma cláusula que estabelece a vinculação ao edital instrumento convocatório a obrigação do contratado de manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação isso é muito importante e por fim algo que inove em relação a 8666 tem que ter uma cláusula definindo o que? matriz de riscos ou seja o parâmetro os limites de riscos envolvidos naquela contratação na execução daquele contrato então uma cláusula definindo matriz de riscos próximo tópico importante dos contratos que tem uma certa correlação com o que já havia na lei 8666 bar 9.3 lá no artigo 56 da 8666 é a questão da garantia de execução do contrato garantia do contrato significa o que? o particular contratado vai ter se foi exigido no instrumento convocatório vai ter de prestar à administração uma garantia de que executará de forma regular e adequada o que foi contratado caso haja quebra de contrato essa garantia já é o início de indenização ou reparação dos prejuízos assim como estava previsto na 8666 aqui não mudou são três formas de prestar a garantia calção em dinheiro seguro garantia fiança bancária na 8666 tinha a previsão de calção em títulos da dívida pública aqui a lei não faz essa previsão então calção em dinheiro fiança bancária e um seguro garantia um outro detalhe quem escolhe quem vai escolher quem vai definir uma das formas de prestar garantia não é a administração contratante então a lei não permite que a empresa pública ou a sociedade economia mista regida pelo estatuto defina no instrumento convocatório ou no regulamento interno ou em qualquer outro instrumento defina a forma de prestar garantia essa forma de prestar garantia será definida ou será escolhida pelo licitante vencedor na hora que for celebrar o contrato mais um detalhe quais são os valores dessa garantia é simples nas contratações comuns o que são contratações comuns que não envolvam alta complexidade nem grande vulto se não envolve alta complexidade nem grande vulto a garantia vai ser de até 5% do valor do contrato isso está igualzinho como é na 8666 agora se é uma contratação que envolve alta complexidade técnica ou grande vulto financeiro grande valor financeiro essa garantia pode chegar até 10% do valor do contrato isso está bem definido na lei muito bem a gente avança para abordar um detalhe que é o seguinte duração do contrato vigência tempo de vigência ou duração do contrato já grava uma coisa categórica que já também estava previsto no artigo 60 da lei da lei 8666 barra 93 60 e seguintes lá primeiro detalhe contrato administrativo firmado por um estatal jamais poderá ser firmado celebrado o contrato por prazo indeterminado é vedação expressa da lei a celebração de contrato por prazo indeterminado se o contrato nunca poderá ter prazo indeterminado qual será o prazo ou a duração de vigência desse contrato aí a legislação diz o seguinte bom regra o contrato não excederá cinco anos em regra o contrato não excederá a cinco anos mudou porque na 8666 o contrato era celebrado como regra por 12 meses ele estava adstrito ao respectivo crédito orçamentário o crédito orçamentário é anual a lei orçamentária anual e a lei trazia algumas exceções em que o contrato poderia superar os 12 meses aqui não o artigo 71 diz a duração dos contratos regidos por essa lei não excederá a cinco anos não excederá a cinco anos contados a partir de sua celebração então em regra o contrato pode ser celebrado ordinariamente por cinco anos ou até cinco anos exceções caso em que o contrato pode ultrapassar o limite de cinco anos primeiro para projetos contemplados no plano de negócios e investimentos da empresa pública ou da sociedade economia mista o plano de negócio é o rumo negocial estratégico de gestão pelo qual vai se orientar essa entidade estatal por um longo período em regra o plano estratégico o plano de negócios é o objetivo central ele é sempre de longa duração por um tempo até indeterminado ele vai durar ou pode ser até reformulado mas ele vai durar enquanto essa empresa essa entidade subsistir sendo assim contratos que estão diretamente ligados à implementação das estratégias e objetivos do plano de negócio da empresa pode ultrapassar esse limite de cinco anos e a lei não coloca o limite total vai ser o limite necessário à sua execução segunda exceção em que o contrato pode superar cinco anos nos casos em que a pactuação por prazo superior a cinco anos seja prática rotineira de mercado e a imposição desse prazo inviabilize ou onere excessivamente a realização do negócio suponhamos que seja prática do mercado um contrato de superfície em relação a imóvel seja fixado por 30 anos suponhamos que o contrato de parceria numa determinada área da economia seja fixado por 10 15 anos seja a praxe negocial seja os players do mercado os que atuam naquele ramo não aceitam ou não comumente contratam com prazo inferior não é a prática do mercado então se a administração ficasse limitada a 5 anos ela acabaria perdendo a possibilidade de ter interessados em se firmar contratos como esse normalmente isso acontece porque são necessários vários anos de um contrato para valer a pena o investimento e o objeto envolvido então nestes casos o contrato pode superar e aí vai ter que se demonstrar qual é a praxe do mercado se o contrato é de 20 anos você encontra uma forma de demonstrar isso no procedimento interno lá na preparação para justificar uma contratação superior aos 5 anos então estamos com esses detalhes vejam que em comparação com a lei 8666-93 as mudanças foram significativas na 8666-93 é literal o contrato administrativo está adestrito ao respectivo crédito orçamentário se o crédito orçamentário tem uma vigência de 12 meses e o contrato por sua vez está adestrito vinculado a isso o contrato em regra não passa de 12 meses e aí algumas poucas exceções são literalmente anunciadas na 8666 no caso do estatuto jurídico das estatais a lei 13.303 de 2016 foi diferente o que nós vimos a lei diz em regra o contrato não excederá 5 anos então em regra ordinariamente ele pode ter uma duração de 5 anos e nós vimos as exceções em que ele pode ultrapassar isso um outro ponto relativo aos contratos que merece uma atenção é o fator relativo a alteração do contrato a gente sabe que existe alteração unilateral e alteração bilateral como que o estatuto a lei 13.303 de 2016 tratou desse tema tratou de forma bem clara no artigo 81 que diz assim olha os contratos celebrados no regime previsto nessa lei lá no artigo 43 contarão com cláusula que estabeleça a possibilidade de alteração então é preciso ter uma cláusula que estabeleça alteração por acordo entre as partes então a lei não admite que um contrato seja celebrado sem que haja uma cláusula proibindo ou sem que haja uma cláusula prevendo aliás uma alteração por acordo entre as partes ponto aí ele diz nos seguintes casos então quando é que se pode alterar um contrato por acordo das partes e aí vem um detalhe importante não é em qualquer circunstância ele enumera quais são as hipóteses em que levaria ou poderá levar a uma modificação por acordo entre a estatal contratante e o particular primeiro quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos vamos imaginar vamos supor uma uma sociedade economia mista que atua no sistema financeiro ela faz uma licitação contrata uma empresa para desenvolver um determinado projeto de segurança da informação segurança eletrônica da informação e fixa o contrato por exemplo por cinco anos dois, três anos depois durante a vigência desse contrato ocorrem significativas mudanças e invasões de récas ou alterações que tornam aquele projeto elaborado pelo poder público frágil do ponto de vista da segurança da tecnologia o que pode ser feito o poder público elaborar uma alteração no projeto para adequar o projeto que está em execução a nova realidade neste caso havendo um acordo entre as partes poderá ser feita uma alteração próxima hipótese de alteração por acordo entre as partes quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa do seu objeto simples a entidade estatal faz uma contratação e adquire um determinado bem ou produto e estima a quantidade de 10 mil unidades pode acontecer ser que por alterações de mercado negociais estratégias planos mudanças de estratégia de negócio ela tem de reduzir a quantidade a ser fornecida ou ampliar e aí vai reduzir ou vai acrescer o valor do contrato próxima hipótese uma alteração por acordo quando conveniente a substituição da garantia de execução neste caso suponhamos que uma determinada empresa contratada optou por fazer a garantia em dinheiro pegou uma quantidade está lá bloqueada numa conta à disposição da garantia desse contrato durante as suas operações que é com o poder público e com terceiros há uma necessidade de reforçar o caixa dessa empresa contratada e ela resolve fazer o seguinte eu quero pegar esse dinheiro que está lá paralisado no banco a título de calção substituir por um seguro garantia e botar esse valor na minha operação do fluxo de caixa então essa seria uma hipótese que depende de acordo com a administração pública com acerto e concordância do poder público próxima hipótese quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço bem como o modo de fornecimento também pode ser feito um acerto nesse sentido para alterar o contrato quando necessária a modificação da forma de pagamento é uma outra hipótese houve uma queda de arrecadação com o poder público houve uma necessidade de alterar a forma de pagamento e podem fazer um acordo administração contratante no caso a estatal ou no caso o fornecedor e chegar a um acerto sobre isso muito bem então estão aí essas importes um outro detalhe o parágrafo primeiro desse 81 traz uma regra no mínimo curiosa mas que merece uma atenção significativa lá na 8666 está claro que determinados acressos são impositivos em relação ao particular dentro de certos limites no parágrafo primeiro aqui do artigo 81 do nosso estatuto diz assim olha o contratato poderá aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras serviço ou compras até 25% e no caso particular de reforma de edifício até o limite de 50% eu penso que nessa situação aqui haverá uma discussão entre os doutrinadores para interpretar isso aí se até esses limites esse poderá deverá ser interpretado como uma sujeição na verdade o contratado tem que aceitar essa alteração ou se é uma mera faculdade dela pela leitura do cap do dispositivo e pelo parágrafo a lógica é se o cap está falando em acordo esse parágrafo tende a dar ideia de que na verdade aí é independente do acordo então há que se ter atenção sobre qual é a melhor interpretação que vai ser dada aqui e não a meramente interpretação literal de poderá aceitar por fim o parágrafo segundo do artigo 81 diz nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos para essa questão que é 25 ou 50% salvo supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes então esse parágrafo segundo com muito mais ênfase reforça a ideia de que no parágrafo primeiro ou seja acréscimos de supressões até 25% e acréscimos de até 50% na reforma de edifício e equipamento seriam impositivas o contratado tem que suportar além desses limites aí depende de acordo então penso que essa será a melhor interpretação dada a esse dispositivo agora a gente entra na questão das sanções administrativas e aqui teve uma modificação importante na 8666 lei geral de licitações são quatro sanções previstas lá no artigo 87 a advertência a multa a suspensão temporária do direito de licitar e contratar e a declaração de inoneidade para licitar ou contratar ou declaração de inabilitação que é a mais grave no nosso estatuto o que aconteceu uma dessas sanções não está prevista só estão previstas a multa a advertência e a suspensão temporária a gente vai esclarecer por que disso então veja só a advertência o que que é é na verdade uma penalidade aplicada por escrito uma forma de chamar a atenção formal com o intuito de alertar para a prática abusiva descumprimento das regras do pacto contrato do edital do instrumento convocatório para evitar que numa situação bem iminente ou seja que imediatamente seja punido mais grave ou seja a continuar dessa maneira vai acabar tomando a punição mais grave ou multa ou suspensão então faz-se advertência para dizer olha está indo para um caminho que ainda não é algo mais grave mas se continuar vai acabar ocorrendo uma inflação contratual mais grave multa primeiro somente pode ser aplicada se houver previsão no instrumento convocatório ou no contrato na 8666 estava claro que a administração tem essas prerrogativas contratuais ainda que não esteja prevista literalmente no contrato aqui é diferente talvez seja diferente porque as estatais de que estamos tratando são entidades predominantemente regidas por direito privado e aí se não está previsto no contrato e elas não gozam da supremacia em relação a particulares então não poderia aplicar ou seja as sanções não são normas de ordem pública elas são previstas legalmente para atender ao princípio da legalidade mas precisam estar pactuadas no contrato então esse é um detalhe importante além disso a multa é uma penalidade pecuniária que não se confunde com o dever de ressarcio erário por qualquer prejuízo decorrente do contrato e pode ser aplicada isoladamente ou acumulada com outras sanções então aqui está como está na 8666 a multa é uma sanção pecuniária obrigação de pagar um valor ela não se confunde com o dever de ressarcir prejuízos eventuais causados ao contratante a estatal e mais importante assim como na 8666 a multa pode ser acumulada com advertência pode ser acumulada com suspensão além disso a multa será descontada da garantia do respectivo contrato se foi prevista a garantia desconta-se a valor da multa da garantia e se o valor que estava de garantia não é suficiente para cobrir a multa desconta da garantia e ainda pode abater dos pagamentos que a administração ainda tinha para pagar e se isso não foi suficiente cobra judicialmente ainda tem a possibilidade de cobrar judicialmente muito bem neste ponto a gente trata agora da última penalidade suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a entidade sancionadora por prazo não superior a dois anos aqui está bem claro essa suspensão só vale em relação a empresa pública e a sociedade economia mista que tenha aplicado a punição então ainda que a punição tenha sido dada pela empresa pública A federal ainda assim pode licitar e contratar com a empresa pública federal B isso está claro no texto da lei a suspensão é por no máximo dois anos outro detalhe essa suspensão essa suspensão ela não vai a lógica que ela não vai afetar contratos já em curso que não sejam aquele que gerou a punição que não seja aquele que gerou a punição muito bem vamos chamar agora uma das perguntas dos nossos estudantes para esclarecer ainda mais esse tema eu gostaria de saber se houve mudanças quanto a formalização dos contratos pelos estatais olha no tocante a formalização dos contratos continua sendo como regra o contrato formalizado por escrito claro com a sua minuta já divulgada desde a fase da preparação lembrando que cada estatal tem de ter um regulamento próprio que já defina as minutas padrão de cada contratação mas é possível em determinadas circunstâncias no termo da legislação algumas contratações feitas pela forma pela forma não escrita em situações bem peculiares então essa situação e com isso a gente resume aqui o tema dessa aula que foram aquelas últimas fases do processo ministratório e as principais os principais destaques de modificação no contrato administrativo no regime da lei 13.303 de 2016 então temos como destaques aí importantes a questão da garantia do contrato que continua mantida nós temos a possibilidade de estabelecimento de contratações integrada e semi-integrada esse é o grande diferencial apesar desses dois institutos já estarem previstos de uma forma pelo menos embrionária na legislação tanto do RDC como na 8666 e nós temos também a situação que prevê a maior publicidade fiscalização e regulamentação desse contrato já na fase preparação na fase preparatória que é com a divulgação dos instrumentos de minuta desses contratos com isso a gente finaliza a nossa última aula desse nosso curso de estatuto das empresas públicas estatais incluindo empresas públicas sociedade economia mista e subsidiárias exploradoras e nesse momento eu digo que é importante fazer uma leitura bem atenta desses dispositivos que não são complexos principalmente aos estudantes que vão prestar concurso público porque por ser uma novidade vai cair cada vez mais nos certames e para você que vai atuar na área que já é profissional da área do direito da área jurídica dessas instituições aprofundar com minúcias esse estudo sobre as estatais porque vai ser o ofício o objeto do seu estudo continuamente até uma próxima oportunidade eu reforço o convite para que assistam esse curso e outros que estão aí disponíveis no Saber Direito Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br Ficou com dúvidas